Olá para você que acompanha o esquema de jogo dentro da Webzone, hoje é sexta-feira, 23 de setembro de 2022, convidado especial Ernesto Brock, vamos continuar falando da seleção brasileira, que daqui a pouco entra em campo Ernesto, obrigado por ter aceito o convite do esquema de jogo, é Brasil contra a Gana e depois Brasil contra a Tunísia, está esperançoso nesses dois últimos amistosos antes do Mundial, obrigado Ernesto, boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem, é um prazer estar de novo aqui no esquema de jogo, eu acho interessante, sendo que é muito difícil fazer amistosos contra as seleções europeias, por causa da Liga das Nações, eu acho interessante pegar as seleções africanas, são seleções mais fortes que as asiáticas, por exemplo, e são diferentes das sul-americanas, então pega uma escola diferente, acho que na Tunísia, confesso que eu acho que não vai dar muito jogo, mas eu acho que contra a Gana o jogo vai ser bom. O que você espera da partida daqui a pouco na França, o Brasil faz dois amistosos, contra a Gana, 3 e meia para quem quiser acompanhar aí? Primeiro eu acho que o time de Gana é um time experiente, tem vários jogadores jogando na Europa, jogando na Liga Inglesa, Liga Espanhola, então é um time forte, não é aquela não é aquela Gana de 98 que não tinha tática, mesmo assim ainda pressionou o Brasil na Copa de 98, mas tu via que era um time ainda meio inexperiente, eu acho que o atual time de Gana é bem mais experiente, tem aqueles vícios do futebol africano, mas eu acho um desafio bom e eu gostei muito da ideia tática que o Tite está projetando para esse jogo, para fazer essa experiência, jogar só com dois volantes ali, dois meias, enfim, só o Casimiro mais de volante mesmo, e eu gostei muito da ideia, é uma seleção que vai jogar para frente e o pessoal que vai ter que se preocupar com ela, eu estou gostando muito desse momento do Tite para a Copa. O que você espera? Porque a gente tem que lembrar, Ernesto, que a gente está há dois meses do Mundial praticamente, e esse ano Mundial é no final do ano, você que acompanha o futebol europeu, o pessoal deve estar ali em meio de temporada, vai estar voando, vai ser a Copa, o Brasil tem que se preocupar com alguém, lembrando que essas duas seleções estreiam no mesmo dia, a Gana vai enfrentar a seleção de Portugal no dia 24, é mais cedo que o jogo do Brasil, o Brasil enfrenta a Sérvia. Qual que é a sua análise também, sua expectativa para o Mundial? Porque é um teste, mas tem jogadores aí que podem entrar nesse teste, né Ernesto? Eu acho que, primeiro assim, a gente tem que pensar que essa Copa do Mundo não tem favoritos, tá? É óbvio que é muito difícil, mas assim, ah, eu vou apostar em Gana para ser campeão do Mundo, não, né? Vai ser aquelas mesmas de sempre, provavelmente, mas vai ser uma Copa do Mundo mais equilibrada, eu estou esperando uma Copa do Mundo tecnicamente muito boa, porque qual é o grande problema da Copa do Mundo, da Eurocopa, dessas competições e seleções? Como normalmente é no fim da temporada europeia, Cristiano Ronaldo, por exemplo, nunca jogou uma Copa do Mundo 100%, quando ele jogou a Eurocopa, Portugal foi campeão e ele não conseguiu jogar a final. Então isso tudo pode fazer diferença. Na última Copa da Rússia, a Croácia jogou muito bem, mas o Modri chegou morto na final. Vinha de uma temporada longa. Agora pega os jogadores europeus no auge da sua preparação, eu acho que a gente pode ter uma das melhores Copas da última década aí, nos últimos 15 anos, enfim, 20 anos. É, o grupo do Brasil tem a Sérvia, a Suíça, que é o segundo adversário, Camarões, também é uma escola africana, como o Brasil vai enfrentar. A Gana tem Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. O time da Sérvia é bom, hein, Edu? O time da Sérvia é bom. É, e você falou isso... Não é muito bom, mas é bom. Tem que lembrar que a gente está perto da Copa e o Ernesto falou isso, lá no sorteio. Olha, a Sérvia vem com uma nova geração, se quem não viu, veja lá, foi no... Depois do sorteio, dia 1º de abril, você pode acompanhar lá, quando teve o sorteio. Não é o dia da mentira, né? Mas foi verdade que o Ernesto falou... E você falou da Suíça, né? O time da Suíça é bom, mas é um time mais envelhecido. Agora, o time da Sérvia pode surpreender, sim. Eu acredito numa classificação de Brasil e Sérvia. Para o jogo de hoje, a expectativa é Alisson, Éder, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles, Casimir, Lucas Paquetá e Neymar. Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Bom time, Ernesto? Você falou que é, né? Bom time. Qual que é a característica desse trabalho agora do Tite, dessa escalação, para os antigos, na sua avaliação? Eu acho que a grande diferença é que o Tite está montando uma seleção com opções. Ao contrário de 98, que chegou em determinado momento da Copa, que ele olhou para o banco e o Tio Tyson. Agora, ele está montando até, pode-se falar da geração, enfim, mas ele monta uma seleção com mais condição, com mais opções. Ele tem o Militão, que pode jogar na direita, pode jogar de zagueiro. Ele pode fazer esse time ofensivo com praticamente quatro atacantes. Ele pode tirar o Richarlison, botar o Fred, fazer um tripé mais forte no meio de campo com Casimir, Lucas Paquetá e Fred. Ele tem o Bruno Guimarães, que pode entrar nesse tripé aí no lugar do Fred. Eu acho que ele monta um time com mais opções. Eu faria uma pequena mudança na escalação dele, mas eu entendo por que ele vai com o Richarlison. Eu botaria o Pedro, eu botaria um centro-avante para jogar. Nessa questão, você botaria um centro-avante, você colocaria um centro-avante por ser característica do Pedro ou por que, na sua avaliação, pelo que o Richarlison vem jogando? Não, não, o Richarlison está jogando muito bem. Mas o Richarlison... Não, mas assim, em termos de mobilidade, você acha que o Richarlison movida mais do que o Pedro? Exato. O Richarlison no Tottenham, ele joga atrás do Harry Kane. Então, ele procura o Harry Kane, ele não joga de centro-avante. E talvez, tem que ver como é que vai ser essa movimentação entre ele, o Rafinha, o Vini Júnior, o Neymar, porque vai ficar um buraco ali naquele meio. Todos eles saem, entendeu? Eu gostaria de ver um jogador mais fixo no meio, fazendo a parede, segurando o zagueiro, enfim. O centro-avante clássico que o Pedro é. Algum jogador que, na sua avaliação, mereceria uma chance, não foi convocado? Ou, na sua opinião, a seleção está formada e dia 24 de novembro tem a estreia com esses jogadores? E lembrando que tem mais três alterações, né? Mas são 26. Eu vou ser polêmico, e que o Filipe não me escute, porque o Filipe não gosta desse jogador. Mas eu ficaria de olho no Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus foi para o Arsenal, conversou com o Arteta. Está jogando de centro-avante, está jogando de nove. E eu acho que ele poderia fazer parte desse grupo, mas jogando de nove. Não pode botar como foi em 98, botar ele na ponta, para acompanhar a lateral, não é? É jogar de centro-avante. É, essa Copa que o Ernesto falou, de 2018, na Rússia. 2018, é. É, o Gabriel, muita gente. Ele também não foi na posição dele, né, Ernesto? Também tem essa questão. Exatamente. Vamos ser polêmicos. A gente está quase chegando no final do programa, que é um bate-papo rápido. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a seleção. Ernesto, na lateral, que é a grande dúvida do Tite, o Daniel Alves tem chance ou você já descartou ele? Não. Na minha opinião, não tem a menor chance o Daniel Alves ir para a Copa do Mundo. Ele está jogando num futebol que a gente não vê, num time fraco. As poucas imagens que a gente tem não são grandes desempenhos. Acho que já tem uma idade avançada. Acho que passou a vez do Daniel Alves. Acho que se ficar com o Militão ali para fazer quase uns três zagueiros ali, com o Thiago Silva e o Marquinhos, eu acho uma opção muito interessante. E nessa questão também do Everton Ribeiro, nesses dois jogos, acho que ele pode ter uma chance, ele tem possibilidade para a Copa, ou você daria a oportunidade mais uma vez para o Filipe Coutinho? Difícil. Agora essa é difícil. Te compliquei. É, o Coutinho também não está fazendo uma boa temporada na Primeira Liga, mas eu também não sei se o Everton Ribeiro está jogando o suficiente para disputar uma Copa do Mundo. Acho que aí poderia, talvez o Martinelli do Arsenal também poderia entrar nessa briga, apresentar uma vaga, o Gabriel Jesus, como eu falei, mas eu acho que se o Tite sentir confiança no Everton Ribeiro, eu acho que está beleza. Leva o Everton Ribeiro. Eu acho que a grande diferença, como eu falei, da última Copa é que o Tite está levando opções. O Tite está montando time com opções. Ele já jogou com o tripé no meio, agora vai jogar nesse 4x2-4. Então, nesse 4x2-4, o Everton Ribeiro pode ser útil, porque ele vai ajudar o lateral ali. Ajuda talvez mais do que o Vini e o Rafinha, entendeu? Então, nesse esquema de ter opções para não chegar na hora de jogar contra a Bélgica, tomar um nó tático no primeiro tempo do treinador da Bélgica e só ir conseguir fazer alguma coisa com o time no segundo tempo, quando o time o jogo já estava meio perdido. Então, tendo essas opções, eu acho que o Tite pode fazer uma ótima Copa do Mundo. Com essas opções de ataque, o Neymar vai ficar menos sobrecarregado. O Neymar já no Paris Saint-Germain, ele já vem jogando quase como um armador, né? Ele deixa o Mbappé para ser o centroavante, o Mbappé não é centroavante, e o Messi mais liberado, e o Neymar tem mais essa questão de vir buscar bola, de distribuir um pouco mais a bola. O Neymar deixou de ser um atacante para ser mais um meio armador de muita qualidade, de muita definição, chega muito na área, mas tu vê já no Paris ele jogando um pouco mais recuado também. E eu acho que vai ser esse o caminho na seleção. Ele vai ser o Zagallo, antigamente dizia um, né? Que ficava, vinha buscar no meio de campo, chegava no ataque. Eu acho que o Neymar pode ser essa função mais ou menos na seleção brasileira. A gente está chegando ao final desse programa aqui, participação especial de Ernesto Brock. Dentro do esquema de jogo, Ernesto, as considerações e sinais de o que você espera desses dois amistosos, hoje contra a Gana e na próxima terça-feira contra a Tunísia? Bom, eu vou agradecer mais uma vez o convite, Edu, e estamos sempre à disposição aí quando precisar. Eu acho que o jogo contra a Gana vai ser um jogo difícil, até por essa mudança tática. Eu acho que pode demorar para engrenar essa questão do equilíbrio defensivo, a questão do ataque com tantos jogadores ofensivos de qualidade. O Lucas Paquetá, vamos lembrar, que no Lyon e também agora no West Ham, ele joga mais à frente, mas no Flamengo, eu lembro de um jogo contra o Grêmio na Arena aqui, que ele jogou de primeiro volante no Flamengo, então ele tem essa condição. Então essas engrenagens podem demorar um pouco e eu acho o time de Gana um time que pode incomodar, então eu acho que pode ser um jogo mais truncado. Contra a Tunísia, eu acho que o Brasil, aí eu tenho que ver o que o Tite vai testar também, se vai manter esse esquema tático, se vai mudar alguma coisa, mas eu acho que contra a Tunísia é um jogo mais fácil. O time da Tunísia, confesso que deve ser da turma dos mais fracos da Copa do Mundo. Tá certo, agradecendo ao Ernesto e a todos que acompanharam o esquema de jogo desta sexta-feira, semana que vem tem mais. A todos uma excelente semana, muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.